Agora há pouco nós falávamos do caso de um homem que infelizmente acabou morrendo depois de colidir a motocicleta que pilotava contra uma vaca no bairro Paraibinha. E a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Prefeitura, tem realizado uma ação do recolhimento desses animais soltos pelas vias de picos. Em apenas três dias, 49 animais soltos às margens de rodovias da macro região de picos foram recolhidos pela PRF. A atuação foi deflagrada nas BRs 316 e 407, assim como em vias do município e também nos povoados da região. Ao vivo quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse recolhimento desses animais soltos pelas vias que cortam a cidade de picos é a repórter Júlia Borges. Olá novamente para você, Júlia. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde Clebson, boa tarde a todos. Nós já noticiamos aqui no Jornal de Picos esse convênio firmado entre a Polícia Rodoviária Federal e a Prefeitura de Picos por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para estar recolhendo os animais que foram encontrados soltos, não apenas nas rodovias, mas também em todo o perímetro urbano e rural aqui de picos. E olha só Clebson, essa ação conjunta já está em vigor em um intervalo de três dias, dias 3, 4, perdão, dias 4, 5 e 6, terça, quarta e quinta-feira desta semana. A PRF já recolheu 49 animais. A maioria desses animais foram encontrados nas BR-407 e também na BR-316. E entre os animais recolhidos estão vacas, bois, cavalos e jumentos. Desses 49 animais, 17 foram apreendidos e 32 foram devolvidos aos seus proprietários. E é claro que antes de devolver esses animais, a Polícia Rodoviária Federal fez um alerta para esses proprietários o risco que esse animal pode estar causando solto em uma rodovia em algum perímetro, seja urbano ou rural. A repórter Valéria Noroni acabou de noticiar um acidente que foi registrado aqui em Picos ontem à noite, justamente uma colisão envolvendo um animal que acabou adentrando na pista. A vítima infelizmente morreu na hora, então é muito perigoso. E esse proprietário que deixar esse animal solto, ele pode sim responder pelo crime de omissão. A PRF ainda alerta, se você estiver transitando na via e acabar se deparando com um animal, reduza a velocidade de forma segura, evite buzinar ou acender de forma intensa os faróis do seu carro, do seu veículo, para que esse animal não se assuste. E aí tem aí uma reação imprevisível. Se você for ultrapassar um animal, sempre opte por passar por trás do animal. E é claro, avistou o animal, não hesite em ligar no 191, o número da PRF, ou entrar em contato através do aplicativo PRF Brasil, comunicar onde você avistou esse animal para que a equipe policial possa ir o quanto antes, fazer o recolhimento desse animal para que ele não provoque nenhum tipo de acidente, Clebson.